Hoje estamos aqui no Skipper Tycoon, Patinho! É, estamos aqui no Skipper Tycoon e assim, tem muita coisa pra fazer, olha esse bicho aqui, Patinho! É muito assustador, cara, mas assim, é tipo um Tower Defense, só que também é Tycoon! Saca só, vamos começar aqui, porque a gente tem que acelerar, né? Money Worker, vai lá moço, eu preciso que você trabalhe, beleza? Será que eu posso dar level up nele? Ui, já veio uns toilet aqui, ó! Ai, como é que eu faço? Tinha que ter ido mais rápido! Cameraman, 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 eu preciso de dinheiro! Vai, bota mais um aqui! Boa, 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 cameraman! Vai, cameraman, acaba com aqueles bichos! Nossa, o problema é que ele não tem range! Ai, que jato! Hum, tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer, Worker, eu não tenho dinheiro ainda, eu vou ter que tomar dano naquela base ali, não vai ter jeito! Cara, isso vai ser complicado, é um Tycoon de Tower Defense! Ai, eu perdi, Patinho! Ok, a gente pode deixar isso aqui acontecer, né? Não vai ter problema, vamos coletar isso aqui! Vamos aproveitar e colocar mais um cara pra trabalhar aqui, né? Não vai ter jeito! E assim que vier a primeira wave ali, eu espero que a gente consiga passar com esse cara aqui! Tomara, pelo menos, né? Não, pera, deixa eu pensar o que eu faria aqui primeiro! Fancy, eu não sei muito bem o que é fence! Deve ser, tipo, um armazém! Não, mas eu acho que é mais interessante eu colocar outro cameraman aqui, viu? Não sei, viu? Não sei! Ih, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo! Ai, ai, eu vou colocar outro cameraman aqui! Vai, vai, derrota eles, derrota eles, pelo amor de Deus! Um TV Man! Vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Será que a gente consegue derrotar isso? Vai, consegue derrotar esse cara, consegue derrotar esse cara! Vai, 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 vai! Isso! Coisa boa! Ganhamos 1.200 nessa brincadeira! Tá, vamos coletar, fazer o cara trabalhar mais um e... Ah, eu acho que... Não, não dá pra colocar mais uma ali, não! E aqui é o quê? Fancy! Eu não vou colocar fence agora, não! Talvez eu coloque esse aqui, Moon Worker! Ah, o que eu coloque? Eu vou colocar esse! Ah, fence, então, é barreira! Tem uns caras trabalhando ali também, Patinho! Barreira não, né? Muro! Fancy é muro! Entendi! É bom saber essas coisas em inglês, Patinho, porque você vai entendendo jogos em inglês, né? Nem todo jogo é traduzido! Oh, tem uns gift aqui! Eu vou pegar esse dinheiro, daí eu coloco um TV Man aqui, ó! Uh, olha que maneiro, cara! Coisa boa! Tão um fortão agora! Vamos lá, vamos continuar! Money Worker! Nossa, o que que é isso? Caramba, esse daqui ficou muito maneiro, né? Caramba! Tá, tem vários trabalhando! É... Vai, ganha, 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 ganha! Boa! Boa! Ganhamos de novo! Tá, 480 aqui! Hum, 5 mil pra colocar aqui, Patinho! Não sei se é muito bom, não! Uh, aquele ali dá pra gente colocar! O que que é aqui? Speaker Man! E aqui é o TV Man! Vamos colocar o Speaker Man! Ai, que maneiro! Tá, pra upgradear, a gente precisa de 200 pra upgradear esse aqui! Eu vou upgradear ele! Nossa Senhora! Agora tem uma espadinha! Cara, que jogo maneiro, Patinho! Que jogo maneiro! Aí, eu vou deixar esse jogo na descrição do vídeo, tá, Patinho? Eu não deixo no comentário fixado, porque às vezes eu esqueço, pra ser honesto! Mas de toda forma, não esquece de deixar nos comentários um quack, um likezinho pra ajudar, tá? Porque aí eu posso trazer mais jogos desses, se vocês quiserem! Vocês querem que eu traga mais jogos de... 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 De Tower Defense... De... De Tycoon, no caso! De Tycoon! Se vocês quiserem que eu traga, eu trago também! Vou upgradear esse cara, porque aí ele vai ficar com a faquinha, ó! Bem mais forte! Daí, agora a gente pode... Uh, deixa eu ver! Eu acho que eu tenho que upgradear aquele ali, vou seguir o que tá sendo dito! Tomara que a gente ganhe esse, né? Eu tô com medo da gente não ganhar esse! Mas tem o Speaker Man ali! De qualquer forma, tem chance da gente ganhar! Vamos lá, elimina esses bichos aqui, ó! Não, eles batem um só! Isso é um problema! Talvez a gente não consiga passar, não! Vai lá! Tá, o... 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 Vai conseguir não, Patinho! Eu acho que a gente perde nessa wave! Não, podemos pegar mais um claim aqui! Um dinheirinho aqui atrás! Hum, aquele cara vai passar! Cara, mas ele passou com tão pouco vida! E esse spin aqui? Ah, eu posso spinar daqui daqui a pouco! Uh, upgrade! Legal, legal, legal! Tem upgrade no game... Gêmeos! Tá, a gente vai perder aquele ali, mas não tem problema, Patinho! Não tem problema! Oh, mas a gente ganhou ainda! 2.500! Hum... Oh, aqui tá 9 Robux! E aí, eu vou pegar 9 Robux! Mó baratinho, né? Tá tudo upgradeado? Ah, o Spotion tá aqui, ó! Eu vou usar... Eu vou usar todos! Ah, mas eu vou usar todos, sim! Vambora, então! Vamos acabar com todo mundo! Já tô com aqui... Opa, mais um Money Worker... Ah, ele tá triste! Por que que você tá triste? Eu devia ter upgradeado esses Upgraders aqui, ó! Posso upgradear ele duas vezes! Eu posso upgradear esse aqui uma vez! Ah, agora... Oh, agora tá valendo mais a pena, Patinho! Entendi! Quanto mais ser upgradear, melhor! Vou upgradear esse... Uh, ele virou um Plung! Ele virou um Ninja! Tá, ganhou um M200 da Wave aqui! Eu vou aproveitar e upgradear meus carinhas! Hum, qual que é o upgradear? Eu vou upgradear esse! Pra ver quanto é que ele vai dar agora! Vamos ver quanto é que ele vai dar! Ele tá maneiro agora, hein? Ah, 60! É, então vale mais a pena eu upgradear esse! Só eu upgradear o primeiro! Ele tava dando 90! Agora ele tá dando... Pera, vamos ver! 90 de novo! Ele pegou outra coisa agora! Ele pegou uma caixa! 120! Se eu upgradear os caras de trás, não faz sentido! Eu não tô entendendo direito! Tipo agora, eu vou upgradear ele? Ah, já tá no máximo! Agora faz sentido! Beleza, beleza! Então o que eu vou fazer... Esse aqui também já tá no máximo? Hum... Ah, eu posso avançar! Por 100 mil eu posso avançar ele pra alguma coisa! Legal, legal! Maneiro isso! Que isso, cara? O J-Man já! Por que que tem o J-Man aqui? Nossa senhora! Vai, meu amigo! Por que que... Meu Deus! Por que foi esse cara que colocou essas coisas aqui? Foi o Yuri? Ô, você! Por que que você fez isso? Eu nem fiz nada, Patinho! Eu não tava merecendo isso, não! É o Yuri e Robin Hood que tá me atacando! Qual foi, cara? Eu nem posso me defender disso! Ele colocou uns bichos que é muito fortão! E aí? Ah, não! Depois eu vou ir lá te atacar também, Yuri! Pegar esses 10 milzão aqui, ó! Beleza! Agora eu vou colocar... Hum... Eu não sei se eu coloco o Mone... Eu vou upgradear esse cara aqui pro level máximo! É isso que eu vou fazer, viu? Peguei ele pro máximo aqui, depois eu vou pegar esse cara aqui pro máximo e é isso aí! Vou colocar uma... Uma... Uma coisinha aqui! Que assim, eu não quero ser atacado por... Nossa senhora! Mas colocou um baita de um negócio gigante! Será que eu posso colocar alguma coisa pra me proteger aqui, ó? Pra ninguém conseguir me bater? Pegar esse cara aqui pro ninja também! Ah, vou pegar você pro level... Nossa! Que maneiro! Você ficou muito louco! O piquete dele é diferente, ó! O piquete dele aqui são outras coisas! Mas ele pode virar o Spikerman, o Cinemaman, no caso, né? Ah, tem mais fence aqui, ó! Vou colocar esse fence daqui também! Beleza! O muro daqui já tá aqui! Ah, light? Hum, seria uma box! Barricada! Legal! Eu acho que eu vou colocar uma barricada! Mas primeiro eu vou pegar meus carinhos! Ah, barricada aqui também! Legal! Pera aí! Ganhamos mais uma! Cameraman aqui! Ah, aqui é todo mundo meio que pago, né? Então tem o que eu fazer! Eu vou colocar uma barricada primeiro, tá? Barricada! Box! Hum, eu não sei mais o que fazer, mas eu vou tentar o pigredar tudo, pra ser honesto! Não, olha! Dá pra vir daqui assim também, nessa visão! Legal! Eu posso pigredar esse! Ó a range dele como é que tão! Ah, dá pra entender agora! Legal! Dá pra ver de vários jeitos possíveis! Isso é muito louco! Tá, calma aí, Patinho! Agora a gente tem que fazer o seguinte... Dá pra enfrentar um boss se a gente quiser! É, mas eu não sei se a gente tem força não! Light! Ei, que light é essa? É tipo chamando o Batman? Seria isso? Já estamos conseguindo chegar bem mais longe do que o normal, então eu não vou nem reclamar muito! Eu vou tentar o pigredar tudo que tem pra o pigredar desse lado daqui, enquanto eu vou pigredando nos bichos! TV Man! Que aí a gente pode bloquear... Opa! Ah, não dá pra o pigredar agora não! Mas a gente tá conseguindo lidar bem! Mas ainda assim tá meio difícil, ó! Tá, nosso carinha... Opa, beleza! Ganhamos mais uma, Patinho! Hum... Tá, beleza! Agora sobrou esse money! Coloquei ele aqui... Ah! Esse eu devia ter colocado antes, cara! Aumenta muito mais! Aumenta que cinquentinha, cara! Não! Por que que eu não fiz isso antes? Tá, eu acho que eu vou pigredar... Eu vou colocar uma barricada aqui... Aí tem um pilar, research... Eu quero esse research aqui, ó! Um procurador, um pesquisador no caso! Vamos lá, vamos colocar esse pesquisador ali, Patinho! Vamos ver o que que é esse pesquisador! Research! Uh! O que que você dá? Ah! É o money upgrade... Ah, não! É o upgrade com dinheiro! Legal! Muito legal! Eu quero esse money in common aqui, ó! Porque a gente ganha muito mais dinheiro! Então vai valer super a pena a gente fazer isso! Hum... Cliquei em ataque aqui, Patinho! Eu vou atacar esse Yuri Robin Hood aí! Ah! Vamos atacar o Yuri Robin Hood! Cadê ele? Cadê você, Yuri Robin Hood? Ó, ele aqui, ó! Vamos ver como é que tá a base dele! Me atacou por quê, bonitão? Você me atacou por quê, hein? Ih, vou atacar ele não, Patinho! Ele tá muito é forte! Ele tá muito forte aqui, ó! Acho que eu não vou atacar ele agora não! Tá me entendendo? Não tá me entendendo? Ou será que eu ataco? Não! Não vou atacar não, Patinho! Eu vou gastar meu dinheiro à toa! Tá? Por enquanto tá vindo inimigos aqui tentando me atacar! Eu quero colocar o Research pra pegar mais coisa! Pilarzinho aqui, ó! Vamos lá! Upgrade de dinheiro! Upgrade de dinheiro! Upgrade de dinheiro! 15% a mais! Eu vou colocar... Eu acho que vou colocar aquele bichinho lá atrás, ó! Quanto que é pra colocar esse coisinho aqui? Vamos ver, vamos ver! Fence 1k! Beleza! Mais um murozinho aqui! Pilar, 3 mil! Ah, eu não sei pra que vai servir isso aqui, mas parece ser alguma coisa importante! Nossa, tá vindo um bicho bem sinistro! A gente não ganha aqui, não! 5 milzinho aqui! Ih, calma aí! 5 milzinho! Tamo com 19! Eu vou pigredar esse cara aqui, ó! Vai lá, meu amigo! Pigreda aí umas vezes! Agora temos um ninja aqui na frente! Tem chance dele conseguir eliminar pelo menos esse, ó! Seria uma boa pra gente! Ah, vou colocar uma barricada aqui também! Ah, as barricadas servem pra habilitar as boxes! Por algum motivo! Aqui tem uma life, que é uma light! Podemos pegar um gift aqui também, beleza! Já tamo com 70! Isso é maneiro! E podemos roletar um spin também! Vamos ver como é que vai ser isso aqui! Roleta! Roleta! Vamos ver o que ganha! Dá o dinheirinho! Eu quero... Isso! Boa! 50 milão, patinho! Que isso! Eu vou aproveitar aqui e o pigredar alguma coisa! Hum, deixa eu pensar o que... Nossa, a gente perdeu pra aquele bicho lá, cara! Hum... Ó, mas ganhamos 3 mil! Voltamos pra first wave! O problema é esse! A gente volta sempre pra first wave! E aquele ali é o que? Eu vou colocar primeiro aquele coisa lá atrás! Eu não sei o que que é! Vai que é uma coisa maneira! Ah, muro! Beleza, né? Eu não vou reclamar não! Vou tentar fechar os muros primeiro! Uh! MFDR! Que isso? Ah, doideira! Gerador! Uh! Speakerman! Caraca! Que que é isso? Maneiro, maneiro! Eu vou colocar o muro daqui também! Porque aí pode ser que eu tenha um upgrade de cameraman, né? Floor! Energy pool! Beleza! Eu tô achando que dá pra colocar aquele Speakerman ali em qualquer momento! Tá, a gente não precisa colocar agora, agora! Porque a gente voltou pra wave 1 também, né? Tem esse detalhe! Se a gente voltou pra wave 1, não tem muito por que a gente se preocupar! Então vamos focar em upgradear nossos carinhas aqui pro level máximo, ó! Você level 2, você level 3... Aqui, ó! Já tá todo mundo no level máximo aqui! Aí eu posso focar em colocar esse cara level mais alto possível! E com ele todos no level máximo aqui, ó! Ó, esse aqui falta só mais um pouquinho! Olha que maneiro! Então nós temos um cameraman, temos uma surveillance... Um surveillance, no caso! Temos um Speakerman doido, temos outro Speakerman doido, temos um TV triste! Eu espero que o TV fique feliz na próxima! Hum... Eu preciso colocar aquele upgrade de câmera... O Speakerman lá, mas ao mesmo tempo eu não sei! Dá pra aclarar um negocinho aqui? Daqui a 4 minutos a gente tem mais um! Beleza! Eu acho que eu só preciso juntar esses 18 aqui, ó! Aí, 19... Toma! E ainda, falta um ainda pro upgradear ele! Que isso! Hum... Ei, a gente pode enfrentar um boss, né? HP 30 mil, a gente ganha 50 mil mais 30 gemas! Vou me enfrentar a esse cara aí, Patinho! Caramba, olha o tamanho desse homem! Olha o tamanho desse cara, Patinho! Que isso! Será que a gente tem força pra derrotar esse cara aí? Tomara que sim, viu? Enquanto isso, vamos juntar dinheiro aqui, porque não sei que dia que vai ser amanhã, né? Se a gente juntar uns 10 milzinhos aqui, a gente coloca o Speakerman lá no fundo e a gente tem mais chance! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro! Ai, 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 ai! Eu preciso colocar o Speakerman lá! A gente tem chance com o Speakerman! Vai, falta pouco, falta pouco! Boa, 30 mil, podemos ir lá atrás! Ó, a gente tirou quase metade da vida dele, tamo chegando lá! Vou colocar o Speakerman aqui, ó, porque tem chance! Nossa, é você que é o Speakerman! Eu jurando que era o Titã Speakerman, capô! 30 mil? Meu Deus, perdi muito dinheiro aqui à toa! A gente não passa aqui com o que a gente tem agora não, Patinho! Com agora não! Ó, pois, perdi dinheiro à toa, à toa, Patinho! À toa, à toa! Vamos colocar um pilarzinho aqui, outro pilarzinho aqui! Ster? Ah, Ster é... Eu não sei qual que é o nome, mas eu acho que ali dá pra fazer outra coisa! Pera aí, calma aí! Ó, a gente... É, a gente não tirou muita vida do bichinho, não, Patinho! Foi meio ruim! Uuuuh! Dá pra gente subir aqui, mas pra que eu subiria aqui, pra ser honesto? Tem muito upgrade pra fazer! Nosso objetivo é conseguir derrotar aquele carinha ali, Patinho! Quando a gente conseguir, daí a gente tá tranquilo! Daí eu não vou ter problema! Eu acho que é um objetivo justo, né? É um objetivo super justo! Né? A gente não consegue derrotar esse boss ainda, mas uma hora a gente vai conseguir! Não tem jeito! 25 mil pra upgradear ali, mas por enquanto não! Já upgradeamos esses carinhas aqui! Eu acho que o único jeito é a gente upgradear aí é ter os 100 mil pra fazer isso! Oh, barricada aqui também! Com a barricada eu posso colocar uma barricada e uma box aqui, mas ele tá pedindo pra eu ir lá pra frente, mas por que que eu faria aqui? É mais barricada! Mas tamo conseguindo construir bastante coisa já! O carinha lá tá bem mais avançado que eu, mas ao mesmo tempo eu tô bem mais tranquilo! Hum, acendeu tudo verde aqui! Os inimigos tá atacando, mas tá tranquilo! Barricada! Uh, dois cameramen! Legal! Isso é bom pra gente! Já é mais dois bichinhos pra ajudar! Só que talvez seja mais interessante o pigre... Opa, calma aí! Também, calma aí, né? Floor! Aqui! Aí tem muro de novo! Floor! Eu não entendi por que que tem piso ali! Não apareceu piso nenhum! Ganhamos mais uma! 15 mil pra eu colocar... Ah, é 20 mil pra colocar ali! É mais fácil eu pigredar logo esse cinema aqui! Coletei! Oh, deixa eu pensar no que que eu faria! O que que é essas coisas? É, então... Eu não entendi! Eu já ganhei 25% a mais! Hum, tá valendo a pena eu colocar aqueles caras? Eu acho que não, Patinho! Não tem lógica eu colocar aqueles caras ali! Toquei aqui, ó! Eu vou tentar... Eu vou pigredar esse cara! Já deixar o pigredado aqui no máximo! Vai valer a pena ao longo do tempo! Vamos ver como é que a wave tá vindo! A wave tá vindo bem forte! Que que é isso? Ah, é o mapa que eu tô! Mas é que eu tenho que dar rebirth aí pro próximo! Hum... Legal! A gente... Daqui a um minuto a gente tem mais chances, Patinho! Daqui a um minuto vai ser muito mais interessante pra todo mundo aqui! A gente vai ganhar 50 milzão! Já estamos com 20 mil aqui! Eu quero colocar tudo aqui desse lado! Eu quero pelo menos finalizar essa parte aqui! Outro muro... É que acabou, né? Upgrade aqui também já não tá valendo tanto a pena! Na real vale, porque eu vou ganhar mais dinheiro, né? Poderia focar nesse carinha aqui e colocar o máximo de dinheiro possível! Mas a seta tá me mandando pra lá? Não tô entendendo! Hum... Muito confuso! Eu queria derrotar o boss, mas com o dinheiro que a gente tem não dá, não! 16... Eu acho que eu vou... Eu vou de novo aqui nesse upgrade! Nossa, e pior que é... Até que é baratinho! Não é tão caro assim, Patinho! Eu vou pegar os 50 mil e fazer isso! Vamos lá! O El aqui, ó! Se eu ganhar esses... Nossa, se eu ganhar esse aqui vai ser tão bom! O 23 aqui pra ganhar 100 mil também é bom, hein? Vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ai, 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 ai! Ah, 50! Ei, tem alguém me atacando! Ih, quem é esses caras aqui, rapaz? Tá, 69 mil... Eu colocaria... Eu acho que eu vou ter que colocar esses caras aqui, Patinho! Mas ganhar... Eu acho que vai ser difícil! Peguei mais 50 mil aqui... Vou colocar a box, talvez... Não, vou upgradear nossas coisinhas de dinheiro aqui pra gente ter mais chance ainda! Daí, toma! Upgrade aqui, ó! No dinheiro! 40% a mais agora! Faltar só dois upgrades no dinheiro pra gente ficar como muito forte! Vai valer super mais a pena agora! Vai valer muito mais a pena! Ó lá, 31 mil a gente pegou... Tá, mas aí... Tá quase a gente conseguindo derrotar esse bicho aqui, mas ao mesmo tempo tá difícil! Ah, nossa, chegou muito longe, Patinho! Muito longe! Tem um muro aqui, posso colocar uma box? Vou colocar essa box aqui... Daí, mandou pra lá! Nossa, faltou tão pouquinho, cara! A gente já tá quase conseguindo chegar, finalizar isso aqui! A barricada a gente não pode fazer... Não, será que a gente consegue derrotar ele? Tem chance, hein? Tem chance, hein? Ganhamos! É isso! Caramba, por isso eu não esperava não! Foi no limite! Light aqui, tamo quase conseguindo colocar tudo! É, tô! Tô achando maneiro isso! Tô gostando! Vamos ver como é que vai sair isso aqui daqui pra frente! Falta pouco pra gente pegar o dinheiro necessário ali naquele cara! A gente tá começando a pegar muito mais grana! Vamos lá, 30 mil aqui! Mais 33 e a gente upgradea pra ganhar 50% mais! Isso é super justo e válido! O ataque speed também talvez valha super a pena, tipo, ficar o pigredando ele! Damage! É assim, eu sou um cara muito justo, Patinho! O damage agora não é tão interessante, não! Que isso? Ah! Olha que louco! Se eu ficar online... Ah, mas eu tenho que fazer um montão de coisa, ó! Tem que dar um like, tem que jogar com os amigos, tem que jogar pro quarto... Ah, nem vale a pena! Tá, aqui eu acho que a gente não passa, Patinho! Então eu não vou nem me preocupar tanto assim, porque eu tenho quase certeza que a gente não passa ali! Então vamos ficar calmo na nossa, né? Vamos ficar na nossa aqui, tranquilinho! Vamos fazer o que dá pra fazer, vamos pigredar primeiro ali aquele carinha lá, ó! Vai ser bem melhor pra gente do que a gente ficar se preocupando aqui! E como é que tá lá atrás? Eu posso tacar aquele cara! Level máximo aqui... Beleza, o income já tá muito mais forte! Ei, tem três caras, hein? Existe uma realidade! A gente tá quase derrotando eles! Hum... Tamo quase passando essa próxima wave aí, Patinho! Não, sobrou um bicho bem chato! Né, não vai ter o que eu fazer, não! Não tenho 20 mil, vou ter que eu pigredar aqui, ó! Light! O outro câmera minha aqui! Não, vou colocar aqui primeiro barricada! Se eles passarem, vai ser maneiro! Eu confio neles, hein? Eu confio neles! Tô confiante! Ganhamos! Boa! Caramba! Por isso eu esperava tanto assim não, pra ser honesto, viu? Tá, vamos aproveitar e colocar tudo que dá pra colocar aqui! Speakerman, aquele carinha seria uma boa, mas por enquanto... Energy Pool! Uh, Alternator! O que que é isso? Alternator! Ah, eu acho que aqui é alguma coisa muito importante! Não sei não, viu? Mas parece muito importante aquilo ali! A gente vai colocar e vai ver como é que vai ser! Hum... Aí, ô senhores! Eu tô quase precisando de vocês evoluídaços, tá bom? Eu não sei não! Por enquanto só esses caras aqui tão trabalhando! Vou pegar um pouquinho o ataque speed! 5% a mais já... Que isso? Tão voando! Velho! Isso vai ser complexo, viu? Ainda tem bicho chato aqui atrás! Tem muita coisa! Ligue ali na frente pra gente ver... Pera aí! Ah, se eu clicar assim... Ah, não posso ir não! Tem que sentar aqui em cima pra fazer isso! Outro cameraman aqui, ó! É isso aí! Mais um cameraman! Tem chance deles ficarem segurando! Mas por enquanto a gente vai ter que focar em colocar todas essas bolinhas vermelhas no chão! Eu peguei a dar tudo! Eu só precisava de 20zinho, cara! 20zinho! Olha o cara já tá enfrentando... Olha os bichos dos caras lá, Patinho! Tá enfrentando um montão de coisa maneira! Caramba! Que loucura! Tá, eu vou colocar essa box! Ah, agora eu já posso colocar TV Man e Speaker Man aqui, ó! Isso pode me ajudar bastante depois! É, ninguém fala sobre essas coisas! Ninguém fala sobre essas coisas! Aí eu tenho que colocar a box pra descobrir! Faltou dois pra derrotar! Ah, mas eu não sinto que a gente vai conseguir derrotar esses dois, não! Um só, talvez! Mas os dois, difícil! Eu vou colocar um TV Man aqui, que eu acho que é até melhor, viu? Acho que é até melhor! Daí só sobra colocar esse Speaker Man! Daí só sobra colocar outro Speaker Man que 40 mil! Perdemos! Ai, 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 ai! Fazer o quê, né? Começamos tudo de novo! Mas agora a gente tem muito mais chance de ganhar! Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa! 28 mil! Vou colocar esse daqui desse lado aqui, ó! Porque eu acho que é mais interessante! Essa Esther! Daí eu coloco o Floor! Daí falta a Fence! Mas pelo menos eu acabo com esse lado aqui já e fico mais tranquilo! Ou eu posso pigreirar todos os meus carinhas, né? Pra ficar um pouco mais rápido! Ah, 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 ah! Tem muita dúvida com relação a isso! Wall aqui! Ih, rapaz! O que é isso? Outro wall! O que é isso? Pilar! Box! Box! Rapaz, vai construindo coisas que eu não faço ideia do que vai servir isso! Meu Rebirth tá em 72%! Eu vou ganhar 500 negocinho e 1 Rebirth! Ei, pra Rebirthar eu preciso... Ah, mas tem o Tycoon Progress! Legal! Vamos tentar focar em... Eu não sei, pra ser honesto! Talvez focar em derrotar o boss e depois dar o coisinho... Eu não sei! Eu acho que o Rebirth é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Um Rebirth por vídeo parece maneiro! Hum, eu colocaria o Speakerman aqui, mas não tem necessidade! Eu quero muito colocar essas coisas primeiro, ó! Pro gerador! Aí eu coloco... Ah, mas pera aí! Calma aí! Eu acho que eu já entendi, Patinho! Eu acho que o gerador... Não vai funcionar em nada essas coisas! Eu acho que o negócio mesmo é eu colocar os bichos! Que justamente com os bichos pigreidados a gente vai ter mais chance! Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar esse cara aqui, ó! Ou esse! Ou esse aqui! Esse é a UE, né? Esse dá daninhário! Eu vou pegar esse cara aqui! É, deixa eu juntar um dinheirinho pra vocês verem! Ah, mas vocês vão ver agora! Ah, mas vão ver sim! Ou se eu coloco primeiro... Não, vou juntar dinheiro! Vou pegar... Será que eu... Não, calma aí! Tem algum ninja aqui no... Esse cara! Esse é a UE, ó! Ou eu foco no... Ah, eu não sei, Patinho! Tem muita opção! Esse aqui é bom, ó! Mas esse aqui dá daninhário! Mas esse é bom! Eu vou juntar 100 mil e vou fazer isso! 50... Ou será que eu... Ai, é muitas opções! Muitas opções complexas! Tá, eu vou... Eu vou fazer o que eu tô pensando mesmo! Colocar esse bicho aqui no 100 mil! Esse daqui, ó! Colocar esse daqui, o do meio! Eu não sei quanto é que ele dá de dano! O primeiro é a UE também! Dá a mesma quantidade! Pode ser que eu pegue esse cara aqui do meio, ó! Dá 160 também com 70! Mas... Ele dá dano em todo mundo, né? Rapaz, é muita confusão! O que é esse escoleto aqui, ó? Spy Jetpack! Legal! Eu não quero isso, não! Se eu peguei e ele dá esse cara aqui do meio! E depois colocar o Boss pra vir... Hum... O Boss, ele tem 30 mil de vida! Tem chance! Tem chance! Não é tanta chance, mas existe uma chance! Com 91 mil de vida! Ai, cara! Talvez eu consiga fazer isso, hein? Talvez! Vamos lá! Falta pouco pro peguei dar ele! A gente vai poder fazer essa tentativa válida aqui! 99! E beleza! 100! Vamos nesse carinha aqui, ó! Vou colocar esse do meio! Esse primeiro, quer dizer... Beleza! Dá pro peguei dar de novo? Ah, não! Dá pra mudar! Dá pra mudar! Beleza! Daí, vamos enfrentar um Boss agora! Vamos ver se a gente tem chance! Tá! Trouxemos o Boss aqui! Ele já tá batendo? Ainda não tá batendo, não! Mas uma hora começar a bater, eu acho que a gente vai ter chance! Tomara, pelo menos, né? 18 mil! Vamos começar a colocar os bichinhos que sobrou, né? Vai lá, grandalhão! É isso aí! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se ele tá conseguindo dar dano! Ah, mas se bem que ele não tá dando dano em área, né? Ele não tá dando dano individual! Tá dando dano em área! Ah, mas tanto faz também, viu? Tanto faz! É só a gente começar a colocar os bichinhos aqui, ó! E a gente tem bem mais chance! Já tá começando a dar um dano legal! Ah, enemy attacking! Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus! Me respeita que a gente vai ganhar esse aqui de um jeito ou de outro! Vai, pode vir, bichão gigante! Pode vir, hein? Ih, rapaz! Isso aqui eu tava esperando não, hein? Bem na... Agora eu entendi porque ele tava reclamando o timing! Tá, dá pra colocar outro carinha lá atrás! É, eu acho que ainda não temo dano suficiente pra enfrentar esse cara! Rapaz, eu achei que a gente tinha, viu? Coloquei o carinha ali na esperança, pelo menos! Mas nem metade da vida a gente deu! Caramba! Pô, é mais difícil do que parece, Patinho! Bem mais difícil! Vamos aproveitar e roletar um spin aqui? Vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! E... 100 mil! Boa! Gift, um clãzinho aqui normal! Com esse 100 mil eu acho que eu posso colocar as coisinhas que sobraram, né? Posso vir aqui, colocar esse TV Man! Não vai dar dano suficiente! Mas dá pra vir aqui e colocar esse Alternator, esse Alternator! Vai sobrar esse! O que mais que vai sobrar? Sobra aquele ali, aquele ali! Não dá pra gente resetar! Eu acho que não dá pra gente derrotar esse boss agora mesmo, não! Um pilar aqui! Tá, um box e um roof! Tamo chegando longe já! Eu acho que não tem muito aqui esse... Eu acho que ganhamos! Ué, que estranho! Não ganhamos do boss, né? Mas ganhamos de alguma coisa! Tá, eu acho que a gente já conseguiu colocar todos os bichos! Vou aproveitar e eu peguei ele daquele lá, que é o último! Eu acho que com os bichos no level 1 aqui, nesse comecinho, não tem como a gente fazer nada! Ó, aqui já foi! Eu tô vendo que tem um negócio verde lá em cima e um negócio lá em cima também, ó! Isso aqui é pra enganar! Pra você ficar... Ué, mas já acabei! Eu não tô achando! Já passei por isso várias vezes em outros Tycoon, viu? Passei por isso várias vezes! Mais uma aqui, agora falta um roof ali... Tá, pelo menos as waves normais a gente consegue passar de boa, então é menos mal! Ô, minha caixinha! Minha caixinha caiu, não! 25! Falta pouco! Aí a gente vai precisar juntar só 50 mil e resetar! Isso vai ser bom! Hum... Roof? Car reset? Resetar o carro? Que carro que a gente tem que resetar? Eliminaram ali... Ainda tá vermelho ali em cima, ali em cima também... Eu vou resetar primeiro o carro lá na frente! Agora ficou vermelho? A verde? O carro ali tá vermelho ou tá verde? Tá verde! Vamos lá no verde ali no cantinho, ó! Vamos lá, partinho! Tá quase acabando! Tá quase acabando! 16! O veículo funcionará depois assim que possível! Né, mas como assim assim que possível? Eu não tenho... Opa, ganhei mais uma! Eu não tenho dinheiro ainda pra ter veículo, eu acho! Tem que comprar alguma coisa! Tô me conseguindo eliminar, né? Já que a gente conseguiu colocar aquele carinha ali, ficou um pouco mais tranquilo! Tá! Eu acho que se a gente... O Pig, ele dá esses dois negócios, vai ficar faltando só... Opa! Ai, não! Se a gente tiver no cantinho aqui, fica problemático! A gente tem que vir pelo meio, ó! Beleza, colo... Ai, não! Pilar e fence, cara! Sério? Ai, a gente vai ter que trazer pilar e fence... Vamos ver mais ou menos qual que é o preço, né? A gente vai fazer num lado e no outro a gente já vai ter mais ou menos uma ideia de qual que é o preço que a gente tem que colocar aqui, né? Já foi 14, 18, 20! Ai, 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 ai! Que isso? Tá vindo muito... Ah, mas aqui a gente consegue eliminar já, tá tranquilo! Tomara que ali acabe já, né? Tomara! Tô achando que esses pilares aqui vai acabar com o meu dinheiro todinho! E olha que a gente tem esse dinheiro todo não, viu? Uf! Alarme! Sério? Ai, tem alarme, tem... É quase 100 mil mais ou menos pra eu pegar ele daqui! Mas eu acho que ali acaba também! O alarme é 25 mil? Vamos esperar um pouco! Vamos ver se a gente ganha isso aqui, né? Se a gente ganha isso aqui, a gente vai ganhar uma grana! Mas eu tô achando que vai ser difícil a gente ganhar isso aqui, viu? Né, vai ser meio... Na real, tem chance de a gente ganhar! Tem chance de ganhar! Sobrou esses dois velhinhos aqui! 8500, quase 25, beleza! Opa, opa! Beleza, 26! Ó, o velhinho ali, isso sobrou um! Ganhamos! Coisa boa! Ganhamos 8k, velho! Que boa, hein? Que bom, 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 bom! Aquele carinha ali tem um TV Man! Alarme, beleza! Dá pra apertar esse alarme aqui! Deve ter alguma coisa, alguma coisa ali! Nosso Rebirth tá em 93%, o que me indica que ali em cima é a última coisa que a gente vai ter! Interessante! Falta muito, muito pouco! Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui! Coletar esse... 30 mil? Ah, não, não vou com 30 mil não, Patinho! Vou esperar um pouquinho mais! Pelo menos pra colocar... Uh, ainda tem esse aqui embaixo! Cara! Tamo numa outra wave aqui, vamos ver o que tá vindo! Fence com 20! Beleza, já consegui colocar aqui! Tá, tá passando uns spiderzinha, tem uns toilet ali atrás, tem uns caras voando... Esse aqui eu acho que a gente já não ganha! Mas a gente pode tentar, né? Tentar não mata ninguém! Hum, cara, te falar, esse tipo de jogo aqui me deixa muito feliz! Qualquer tycoon pra ser... Ah, Patinho, da última vez a gente fez um teste, né? Que no meio do vídeo a gente mandou falar alguma coisa! Dessa vez, os patinhos que chegaram aqui, deixa nos comentários assim... Caramba, por essa eu não esperava! Ou você pode deixar também assim... Roger, Roger e Roger! Aí você coloca só um Roger ou três Roger e eu vou dar coração em todo mundo que escrever isso! Eu não tava esperando que todo mundo fosse... Tipo, uma galera de patinho, um montão de patinho chegou até o final do vídeo! E olha que o vídeo teve 30 minutos! Vamos ver quais patinhos vão chegar até aqui, viu? Vamos ver! Só os patinhos de verdade chegam até o final do vídeo! 18, 20... Ó, consegui um pingue da... Nossa, faltou um som! Nossa, falta só o alarme, Patinho! Falta só o alarme! O alarme 50 mil, né? Então precisamos de 75 mil! Mais ou menos por aí! Bota pouco! Bota muito pouco! Cara, pior que esse carinha aqui ficou bem forte, né? A gente ganhou todos até agora! Legal! Só não ganhamos do boss! Mas ao mesmo tempo, né? A gente não precisa se preocupar tanto assim com o boss! Beleza! Vamos lá colocar o alarme e a gente só tem que esperar os 50 mil aparecer! Uh, coisa boa, viu? Ai, ai, ai! Espero que dê 100%! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza, 25 mil! Rebirth tá em 100% aqui, só falta os 50 mil de dinheiro! Cara, a gente chegou muito longe! O primeiro rebuff a gente vai fazer no primeiro vídeo! Eu não costumo fazer isso, não! Vamos ver como é que vai ser, viu? Vamos ver como é que vai ser! Tá, quando a gente tiver mais ou menos uns... Uh, talvez uns 15 mil aqui a gente faça 50, talvez? Eu vou tentar esperar uns 15 mil pra ver se a minha lógica tá certa! Ei, por que que eu tenho que ir aqui especificamente? Ah, agora ele quer que eu pague Robux? Ah, não! Não, 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 não! Isso aqui não vai acontecer hoje não, viu? Hoje a gente tá totalmente free to play! Estamos totalmente... Se bem que a gente gastou 9 Robux, né? Conta! Acho que 9 Robux conta como free to play, hein? Não, não conta não, Patinho! Vacilei! Tá, ali a gente vai perder, eu acho! Mas se a gente juntar 15 mil aqui antes, dá pra te rebarfar e a gente finge que não perdeu! Vamos lá, vamos lá, eliminem ele! Vai, 9, 14! Não, a gente ganha, a gente ganha sim, ó lá! Só sobrou um, ó! Só sobrou um lá, a gente ganha sim! Isso! 15! Falé, ó! Não, mas se bem que ganhamos 9 do outro negócio! Mas vamos lá, vamos rebarfar! 1, 2, 3 e... Congratulations! Você desbloqueou um novo mapa! Ih, coisa boa! Vamos ver qual que é desse novo mapa aí! 2x, 2x, 2x! Uh, tamo no novo mapa! Coisa boa! E aqui é tudo 2x! Cara, que coisa louca! Que maneiro! Daí a gente pode colocar upgrade aqui, ó! Tá, gemas, eu vou colocar Money in Come, que eu acho que pra mim é muito mais interessante eu já ter dinheiro pra caramba pra fazer virar rapidão! Meu movimento é legal também, é maneiro! Ahn, e eu acho... Eu vou colocar tudo em movimento! Porque se eu correr um pouquinho mais rápido, pra mim já ajuda bastante! Beleza, né? Beleza, aqui a gente já tá tranquilo! Mas aí, Patinho, como a gente já chegou aqui no final, não tem muito o que eu fazer, né? Então não se esquece de deixar nos comentários nada mais, nada menos que um... Quack! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!